E aí, rapaziada, beleza meus parceiros? Como é que vocês estão, meus manjos? Boas, rapaziada? Seguinte, apareceu uma atualização aí pro Far Cry 6, beleza? Então, vou informar os vocês aí o que contém dentro dessa atualização pra vocês que não estão perto de seus videogames, vocês que não estão jogando seu videogame, né? Ou até pra vocês aí que abriram e se depararam com essa atualização e não sabem do que se trata, beleza? O que acontece? Essa atualização ainda não é a que vai trazer as DLCs pra nós, né? Aquelas DLCs onde a gente vai poder jogar com os vilões dos Far Crys anteriores. Não, ainda não é essa atualização, beleza? Essa atualização é considerada pequena que vai resolver alguns problemas aí pra todas as plataformas. Vamos começar, rapaziada, falando do tamanho dessa atualização pra cada console, pra cada dispositivo aí que vocês têm, beleza? Ó, pra PC essa atualização está com 1.1GB, tá bom? Pro Xbox One está em 512MB, tá? Pro Xbox Series S ou Series X está em 2.4GB, beleza? Pro PlayStation 4, 770MB e pro PlayStation 5, 536MB, tá? O que acontece, rapaziada? É uma atualização 1.000, quase 1.04, beleza? No console está com 1.04, 1.03, só que no patch note está com 1.04, ok? Mano, é muito 0 com 3 e um monte de coisa. Então, é 1.04, 1.3, mas é a mesma atualização, beleza? Pra PC, Luna e estadia, foi corrigido um problema que poderia causar, né? Corrigido um problema que poderia causar problemas de desempenho quando a sobreposição da Ubisoft Connect estava habilitada no PC. E correções gerais de bugs, tá? Então, isso aí foi o que arrumaram pro PC. Pro Xbox Series S e Series X, correções gerais de bugs, beleza? Pro PlayStation 4, correções gerais de bugs. Pro PlayStation 5, corrigido um problema que fazia com que os recursos de voz em inglês estivessem ausentes em algumas regiões do PlayStation 5. Correções gerais de bugs também, tá? Isso aqui é apenas uma atualização pequena, beleza, rapaziada? Que nem eu falei, não é uma atualização aí que vai trazer pra nós os vilões, mas que melhoraram alguns bugs aí pra cada console, aí pra cada dispositivo, fechou? Então, é isso, rapaziada. Um vídeozinho curtinho só mesmo pra falar pra vocês do patch note e o que que tá acontecendo aí, caso vocês se deparem aí com uma atualização dentro do Far Cry 6 quando vocês ligarem aí o console aí de vocês, beleza? Então, fique com Deus, fique na paz, rapaziada. Muito obrigado. Se você é novo, se inscreva, põe no vídeo em futuros vídeos. Se você gostou dessa questão, aquele like pra ajudar o Manu Guedes. Valeu, rapaziada. Fica com Deus. Eu fui.